Olá, amigos! Meu nome é Luísa, esse é o canal Tudo Sobretudo e hoje nós vamos mostrar pra vocês os inesquecíveis do Bob's. Vem comigo! Então, pessoal, vou mostrar pra vocês os inesquecíveis do Bob's que são alguns lanches que tinham há bastante tempo atrás e voltaram em comemoração aos 70 anos do Bob's, tá? Eu, particularmente, já comi lá atrás, não vou dizer quanto tempo faz, mas eu já comi o burger, né? Esse é o burgão, era o Bob's Burger, né? Que é o menorzinho. E era gostoso, eu gostava muito, principalmente do molhinho, né? Do Bob's, que é bem diferenciado. Aí, depois de um tempo, eu parei de comer no Bob's, mas agora, depois desses inesquecíveis aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu não resisti e tive que vir aqui pra mostrar pra vocês o quanto é gostoso e se continua gostoso, né? Mostra aqui, produção. A gente comprou o burgão, o Bob's Burgão, o salada frango e o milkshake de banana, né? Que é de banana caramelada. Mas tem também o salada atum, a casquinha, né? Aquele cascão de... com esse... com a bananinha caramelada. E tem o sundae. Eles têm também o sanduíche de banana com queijo. Aqui não tinha, infelizmente, eu não vou poder trazer pra vocês, mas é esse aqui, ó. E tem pessoas que gostam muito. Eu, particularmente, eu nunca experimentei. Hoje eu gostaria de ter experimentado, mas, infelizmente, não tem. E aí, se a gente encontrar mais pra frente, a gente traz pra vocês, tá? Mas vamos parar de falar, porque eu estou com muita fome. Vamos ver como é que tá a apresentação do nosso hambúrguer? Depois eu falo o preço pra vocês, que é o mais importante. Vou abrir ele aqui. Vamos ver como é que ele veio, apresentável. Olha, tem... já vi que tem bastante molhinho aqui, ó. Então, o que... do que ele é composto? Basicamente, ele é um pão de brioche. Vamos ver se ele tá tostado? Nem dá pra ver de tanto molho. É um molho salsê, que é... acredito que seja exclusivo do Bob's, que eu nunca vi nenhum outro fast food com esse molho. É alface, tomate. A carne tem 160 gramas. Ih, tem queijo. Ah, mas o pão é tostadinho sim, ó. Produção, eu falei certo? Falei, né? Acho que tá tudo certinho. Então vamos comer, que é o que importa. Nossa, veio bastante molho desse osso, olha. Ai, deixa eu provar esse molho. Hum... Ah, eu ensinei como é que eu pego ele, que ele é bem grandinho, tá, gente? O Bob's Burger, ele é menorzinho. O Burgão já é maiorzinho. Olha. Bem bonito, né? A carne é bem grossinha também. Vamos provar. Nossa, faz muito tempo que eu não como esse hambúrguer. Tá bem quentinho. Gente, a carne tem um sabor maravilhoso. Olha. 160 gramas de carne. Ela tem um gosto característico, um gosto bom. Ó, tá até um pouquinho vermelhinho, ó. Não é aquela carne torrada, não é aquela carne torrada, seco, esturricada. Esse molho faz toda a diferença. O pão brioche é que eu gosto muito, né? Vou comer mais um pedacinho. Hum... Gente, vocês têm que vir experimentar ele. Hum... Ai, meu Deus, tá muito bom. Eu vou parar de comer. Porque senão eu não vou aguentar experimentar o outro. Vamos lá. Nossa, mas ele tá delicioso. Ó, esse é geladinho. Já senti aqui que é geladinho. Porque é tipo um sanduíche natural, né? Ó. É um pãozinho de forma, né? Ele tá tostadinho, ó. Não sei se dá pra vocês... Vê se dá pra ver direitinho, produção. E tá tostadinho dos dois lados. Ó, alface bem fresquinho, tomatinho bem fresquinho. Vamos ver se dá pra ver a pastinha. A pastinha, ó. Bastante pedacinho de frango. É basicamente isso, tá, gente? É um sanduíche natural. É muito bom, né? Porque se tiver algum bobs próximo à praia, Depois de sair da praia e comer um sanduíchinho desse geladinho no calor, né? Deve ser bem gostoso. Deixa eu cheirar. Cheirinho de frango. Tá geladinho. Vamos provar. Hum! Hum! Pera aí, gente. Se eu pegar um guardanapo, eu tô me sujando toda. Por quê? Tanto o burgão quanto... Esse salada... Esse salada frango, ele tem bastante molho, né? A pastinha tá bastante... Tem bastante pastinha. Ó, vê se dá pra ver aqui a pastinha, ó. E a pastinha tem muito frango. Não é aquela pastinha pra enrolar, não. Sabe? Tem esse cheirinho de frango de longe. Hum! Olha. Vale a pena. Particularmente, pra uma ida ao shopping, é... É um passeio com o marido, com o namorado, com o colega. Eu iria preferir o Bob's Burgão. Que é quentinho. Mas, de repente, dependendo da ocasião, o salada frango combina super bem também. Só que ele é bem menor, dependendo do tamanho da sua fome, tá? Porque o... É um pão de forma, né, gente? Uma pastinha, alface e tomate. Então, ele vai encher, mas não tanto quanto o Burgão. Depende do tamanho da sua fome. Então, tem pra todo, todo o tamanho de fome aqui. Vamos experimentar também o milkshake. Não sei se tá muito grosso. Acho que não, né? Vamos ver se dá pra... Vê se dá pra ver os pedacinhos. Dá pra ver o pedacinho do... Os pedacinhos aqui da banana, ó. O caramelo um pouquinho aqui. Tá bem batido, bem misturado. Só disso... Não sei se tá muito grosso. Vou tentar puxar aqui. Gente... Poxa vida. Eu nunca tinha tomado ele. Tá bem gostoso. Bem com gostinho de caramelo. Junto com a banana. Você toma, você sente as bananinhas. Realmente, pedacinho de banana. Tá muito bem feito, né? Ponto pro Bob's que a gente tá comendo hoje. E também, ponto pro Bob's em geral, né? Porque voltar com esses lanches. Realmente tá sendo, além da nostalgia, né? De voltar lá atrás, quando a gente comia. Com os pais, né? Esse lanchinho. Não comia esses, efetivamente. Porque eu não conseguia, quando eu era pequena, comer um sanduíche desse. Hoje eu já como. Mas é muito bom relembrar. E poder experimentar. Porque o milkshake de banana foi uma coisa que eu não experimentei na época. E é muito bom. Muito bom. Quem gosta de banana vai adorar. Não é parecido com vitamina de banana que a gente faz em casa, então, gente. É muito delicioso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, gente, vou passar o preço pra vocês. Eu não quis pedir o combo porque eu achei que ia ficar muita coisa, tá? Pra comer. Porque o hambúrguer é bem grandinho. Ainda tem essa salada aqui, o salad bacon, né? Pra vocês terem... Desculpa, salad bacon. O salad da frango. Que eu tô com bacon na cabeça. Mas tem também o salad da atum, pra quem não gosta de frango. Que é só a pastinha que é diferente. A pastinha, em vez de frango, é de atum. E tem o outro que eu não tinha aqui, que é o de banana, né? Como é que o nome, produção? Sabe do nome de banana? É, vou procurar saber, aí quando a gente coloca aqui o nome dele. Mas é o sanduíche, é o pão de forma, com a banana e com queijo. Não tem nada de tão diferente assim. E vamos lá. O burgão, sozinho, foi 30 reais e 80 centavos. O salad da frango foi 13,50. Bem baratinho, né, gente? E o milkshake, esse aqui é de 500, tá, gente? Eu não quis de 700, não. O de 700 tava 15 reais. Esse de 500, tava 12,90. Tá? E aí eu não quis mais nada, porque eu já achei que ia ficar muita coisa. E realmente foi... Pra mim, isso aqui já tá bom demais, tá? Mas fiquem à vontade, né, pra escolher o que vocês quiserem. Eu tenho certeza que a escolha de vocês, vocês vão adorar. Vocês não vão se decepcionar. Tá muito gostoso. Esse bobsburgão tá delicioso. Na verdade, tudo. Não posso escolher um melhor. Mas se eu tivesse que escolher um dos três, eu escolheria o bobsburgão, tá? Embora o milkshake de banana também esteja muito gostoso, eu ficaria só com o bobsburgão. Então, pessoal, agora eu quero saber de vocês. Se vocês já comeram, já falei pra vocês que eu só comi o burger, né, o bobsburger. Então, eu queria saber de vocês, se vocês já comeram lá atrás algum desses lanches. Já deixe o seu comentário aqui no vídeo. Aproveite quem não é inscrito. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu like pra ajudar o crescimento. E curta nossas redes sociais. Mas eu quero saber o que vocês acham de hoje. E se vocês comeram ele antes, o que vocês achavam antigamente. Se vocês gostavam do lanche do bobs, tá? Vou aguardar o comentário de vocês. Até a próxima!